Realmente eu não consigo entender o motivo pelo qual eu fiz um vlog Que tenso, nem eu consigo me entender Sei lá, o verdadeiro motivo pelo qual eu fiz um vlog Foi porque eu não consigo me comunicar em público E isso traz um grande problema pra mim Porque eu tenho medo de que as pessoas vão falar o que eu vou falar Difícil de entender isso, né? É, nem eu consigo entender Não, gente, tô zoando Fiz um vlog porque eu quero ficar muito famoso E eu vou ganhar muito dinheiro, ficar muito rico E a MTV vai me contratar Por isso que eu fiz um vlog Ah, tem que ser esperto, enfim Mas é muito difícil fazer um vlog Você não tem noção de como é difícil fazer um vlog Primeiro, você tem que ter uma ideia Segundo, você tem que fazer um roteiro Terceiro, você tem que gravar Quarto Você tem que editar E por quinto, você tem que ser preto Porque eu acho que eu sou o primeiro preto a fazer um vlog Na história do Brasil Não, esquece tudo isso que eu falei Você só tem que gravar E ser preto Se você gravar e ser preto, pronto Você faz um vlog de sucesso No último vídeo As pessoas criticaram muito Porque falaram que ele ficou merda Eu sei que ele ficou merda Falaram que eu não me apresentei E que elas queriam que me apresentasse Eu não curto me apresentar E é muito ruim apresentar Porque eu sou antissocial, tá? Não sei se você esqueceu Eu sou antissocial Mas, já que as pessoas pediram Então, eu vou me apresentar pra vocês Oi Meu nome é Lucas Real E eu E eu E eu quero que você me siga no Twitter Arroba Lucas Real Segue lá Eu sigo você também O que eu queria falar mesmo nesse vídeo É sobre Pessoas coloridas Ai, ele já vai falar mal da gente Que é colorido Isso é uma puta falta de sacanagem Eu não posso assistir mais esse vídeo Eu não vou falar mal de quem é colorido E nem de banda colorida Vou falar que eu tô ficando puto Já Com essa modinha A modinha ser colorida eu tô ficando puto Mas eu tô ficando puto contra a modinha A modinha de falar mal de pessoas que são coloridas Porra Você tá ficando... Você tá vendo modinha já, mano Cansei disso Cansei Todo mundo agora fala mal de pessoas coloridas Não é que eu estou defendendo os coloridos É porque Isso tá ficando chato já Pô Todo mundo Acho que todo mundo Em geral Pessoas que nunca nem ouviram Músicas de bandas coloridas Falam mal de bandas coloridas Falam que isso é coisa de viado Que isso é coisa de baitola Que isso é coisa de virgem Eu concordo Eu concordo com a opinião dessas pessoas Mas eu tô cansado de criticar E eu tô cansado também de ver aqueles fãs enlouquecidos Pô Eu sou fã de várias bandas De um monte de bandas Mas eu não sou fã enlouquecido Que sai gritando aí Dizendo que ama Enchendo o quarto de posters deles Pessoal Ou então cantando todas as músicas deles Enquanto você tá aí Enchendo seu quarto de posters Gritando o nome do pessoal Dessas bandas coloridas Sei lá Fazendo o Diaba 4 Eles tão lá ganhando dinheiro Com isso que você tá fazendo Ganhando mais seguidores no Twitter Enquanto você tá aí se fundendo Falando que ama eles Gastando dinheiro E não tendo nenhum seguidor no Twitter Tem poucos seguidores no Twitter E isso é muito tenso Então O recado que eu queria passar era esse Se você é fã Tenta ser um fã educado Um fã inteligente Um fã que não fica Gritando por ele que ama eles Nem gasta seu dinheiro com isso Porque eu não gasto meu dinheiro Com as bandas que eu gosto E nem com os cantores que eu gosto Eu escuto as músicas deles e pronto E às vezes vou nos shows Mas não gasto dinheiro com posters Nem com filme Filmes sobre eles Não gasto dinheiro com isso Então galera Era isso que eu queria falar Se vocês gostavam do vídeo Apertem o gostei aqui embaixo E se inscrevam no canal aqui em cima Ou aqui em cima Sei lá Mas se inscreve no canal aqui em cima Pra vocês ficarem por dentro De todas as novidades do meu canal E desculpam pelo vídeo anterior Ter ficado uma bosta Ah, e me sigam no Twitter, tá? Fui!